Música Berço do Reino Bacongo, Banza Congo, guarda a memória dos nossos ancestrais. Símbolo cultural e histórico, a cidade conserva episódios marcantes da resistência dos angolanos à ocupação colonial. Situada numa zona de altitude, o clima tropical úmido da região propicia uma temperatura natural agradável e importante para a preservação do verde que embeleza os jardins da cidade. Aqui, a construção de 138 casas económicas está a devolver a alegria aos habitantes. A paz trouxe, de facto, benefícios para a própria população do nosso país e da nossa província em particular. No bairro Bela Vista, as primeiras 100 residências já foram distribuídas aos novos proprietários. O investimento público enche de orgulho as famílias beneficiadas. É uma casa que já tem a água e a iluminação. Felizmente, a tua gosta muito. Agora estamos bem. Me sinto melhor. Com 38 habitações de 2 ou 3 quartos, o bairro 15 também está a mudar de imagem. Aqui cresce um complexo residencial para médicos, enfermeiros, engenheiros, professores e outros servidores públicos. Um funcionário tem essas condições, tem esse problema resolvido, fica com menos preocupações, fica com atenção virada para o trabalho, porque quando sai de casa, sabe que esse problema está resolvido e alguns outros. Então, concentra-se no máximo no seu trabalho e a sua aplicação só pode dar benefícios que o país poderá orgulhar-se. A contribuição de todos é fundamental para o progresso do país e para o reforço das instituições e da democracia participativa. Angola. Estabilidade, crescimento e emprego.